Glória a Deus, Aleluia! Na parábola do filho pródigo, um filho pediu sua herança, adiantada ao pai. Saiu e perdeu tudo. Quando ficou pobre, ele se arrependeu e voltou para casa, para pedir perdão ao pai. Quando voltou, o pai, todo feliz, deu uma grande festa. Deus é o nosso pai e está sempre pronto para nos perdoar, quando nós arrependemos. Na vida cristã, você vai crescer. Enquanto você se converte, você é um filho ou uma filha, uma criança na fé. Depois, você se torna jovem, com mais entendimento. Mais tarde, você se torna pai ou mãe, maduro, pronto para ajudar outros crentes a crescer. Deus tem bênção especiais para cada fase. Amém.